Oi pessoal, tudo bem? Nossa receita de hoje é uma bolacha recheada com carinha, tipo traquinas, que além de deliciosa, é super divertida e a criançada vai adorar. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Para fazer a bolachinha, vamos colocar em uma tigela, 210 gramas de farinha de trigo sem fermento, 80 gramas de açúcar, 35 gramas de amido de milho e misturar bem. Acrescente 40 gramas de chocolate em pó e misture. Coloque um ovo, misture para incorporar. Retire a colher, acrescente a manteiga e com a ponta dos dedos, comece a amassar. Essa parte tem que ser feita com as mãos, pois é com o calor das mãos que a massa vai dar ponto. Conta para mim aí nos comentários, qual o tipo de bolachinha recheada as crianças aí da sua casa mais gostam. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar essa delícia com a família e com os amigos. Quando a massa estiver bem lisa e homogênea, envolva em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira. Polvilhe um pouco de farinha na bancada. Acomode a massa. Polvilhe um pouco de farinha na massa. E com o auxílio de um rolo, abra a massa até a espessura de 3 milímetros. Como a massa é bem delicada, cuide para não fazer muito fina. Para cortar as bolachinhas, vou utilizar uma tacinha com 4 centímetros de diâmetro. Mas você pode utilizar um cortador, ou um copo, ou o que tiver disponível aí na sua casa. Guarde as sobras da massa para fazer mais bolachinhas depois. Acomode as bolachinhas em uma forma. Como a massa é amanteigada, não precisa untar a forma. Para fazer as carinhas, vou utilizar um bico de confeiteiro para os olhos. Mas se você não tiver, pode utilizar um canudo, que também dá certo. E para a boca, vou utilizar uma colher de sobremesa. Após fazer todas, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Ou até que estejam levemente douradas. Enquanto assamos as bolachinhas, vamos preparar o recheio. Coloque em uma tigela 170 gramas de cuique de morango. 100 gramas de leite em pó. Misture bem. E vá acrescentando aos poucos o leite condensado e misturando. Música 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 Quando a mistura estiver bem homogênea, reserve e deixe descansar por pelo menos uns 30 minutos para firmar. Quando as bolachinhas estiverem todas assadas e frias, você já pode rechear. Pegue uma bolachinha, coloque uma colherada de recheio, cubra com outra bolachinha e pressione levemente para grudar. Com uma faca, retire o excesso de recheio das laterais e repita o processo com todas as bolachinhas. Está pronto? Agora é só chamar a criançada para se divertir saboreando essa delícia. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas delícias. Obrigada por assistir e até a próxima receita.